Fala galera do YouTube, tranquilo? Mais um conteúdo de Excel para vocês e na aula de hoje eu venho trazendo mais um vídeo da série modelos de planilha Excel. Então a gente tem feito alguns modelos aí nas últimas semanas, vocês têm dado feedbacks positivos, têm dado sugestões de outras planilhas também e hoje eu venho trazendo mais um modelo e dessa vez o modelo de planilha é uma planilha de controle de gastos pessoal. Então se você precisa controlar os seus gastos, você não sabe exatamente para onde está aí no seu dinheiro no final do mês, então essa planilha foi feita para você. Lembrando, para vocês baixarem essa planilha, a gente deixou um link aqui embaixo do vídeo na descrição para vocês poderem baixar e já começar a usar. Essa planilha está 100% pronta, 100% automática, tudo que você precisa fazer é baixar e começar a usar. E aí lembrando também, antes da gente começar, não esquece de deixar o like aí no vídeo, isso ajuda demais, a gente já está fazendo cada vez mais conteúdo para vocês e lembra também de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente faz todos os dias de segunda a segunda de Excel, VBA e Power BI e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Tudo bem? Então, bora para a aula. Então aqui agora eu vou te apresentar a nossa planilha de controle financeiro pessoal. Esse modelo de planilha, vocês vão perceber que é um modelo bem simples, mas também muito útil. Como a gente sabe que esse tipo de controle, ele é um controle de dia a dia, então é importante que essa planilha esteja bem fácil e simples de ser utilizada. Então vocês vão ver aqui que basicamente as fórmulas que a gente usou para compor a planilha são fórmula C, fórmula soma C, nada de mais. Coisas que vocês podem depois pegar a planilha, manipular e conseguir fazer aí do jeito que vocês precisam. Então para apresentar aqui de modo geral a planilha que a gente tem de controle financeiro, a gente começa lá pela aba de instruções. Então lembrando, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida relacionada ao preenchimento de qualquer uma das abas, vocês encontram aqui na aba de instruções. Então tá lá, tudo listado bonitinho, com print e passo a passo, vocês podem basicamente entrar aqui e já começar a visualizar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar aqui. A ideia desse vídeo aqui é exatamente eu tirar essas dúvidas iniciais. Então tá lá, aba de receitas, como é que eu preencho a aba de receitas? A aba de despesas, como é que eu preencho a aba de despesas? Aba de investimentos e por aí vai, tá? Aba real, aba resumo, eu vou passando aqui com vocês cada uma dessas abas. Então, para a gente começar a preencher na nossa planilha, a gente vem aqui na aba de receitas. Então, assim, não é novidade para ninguém que um controle pessoal, ele basicamente é constituído de informações relacionadas a receitas e a despesas. Então você vai sempre controlar, você vai sempre registrar tudo o que entra no seu bolso e tudo o que sai do seu bolso. Quem não tem esse controle realmente tem dificuldade de ter uma certa previsibilidade de gastos no final do mês. Então, se você não se controlar, corre o risco de chegar lá no dia 30 você perceber que você gastou muito mais do que o que você tinha. Então, ter esse controle bonitinho por meio de uma planilha no Excel fica muito mais fácil e organizado. Então, aqui nessa planilha de receitas, a gente tem uma aba muito simples, tá? Onde a gente vai basicamente registrar todas as informações referentes a entradas de dinheiro aí na nossa conta. Então, aqui na tabela de receitas, a gente tem ali uma tabela com algumas colunas. Eu tenho na coluna A uma coluna de origem, tá? Ou seja, de onde veio aquele dinheiro. Essa origem pode ser o salário, pode ser o bônus, pode ser outras receitas. Essa coluna vocês preenchem com uma validação de dados. Então, aqui eu posso clicar nessa validação de dados e ele vai me dar uma lista de opções ali. Então, eu posso ter férias, décimo terceiro, aposentadoria, por aí vai. Essa lista é automática. Depois, lá na frente, eu vou mostrar para vocês como que a gente preenche essa lista caso vocês precisem adaptar, né? Não vai fazer sentido para todo mundo, por exemplo, aposentadoria ou pensão ou bônus. Então, a ideia é que isso aqui esteja 100% automatizado e personalizado. Eu vou mostrar para vocês lá no final. Então, tá lá. Eu vou preencher, então, a minha tabela de receitas com informações de origem, com a informação do valor que entrou na minha conta, com a informação de destino. Então, vocês podem colocar qual é o banco, qual é a conta. Isso aqui também vocês podem personalizar. Isso aqui é uma validação de dados. Vocês, basicamente, vão ter uma lista de opções ali onde vocês podem também personalizar. Eu vou explicar isso lá na frente. Basicamente, todas essas validações que a gente tem automática na planilha a gente consegue mudar aqui na aba de cadastros, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas, por enquanto, o que a gente precisa saber é que tem uma coluna de origem, tem uma coluna de valor, tem uma coluna de destino, eu tenho uma coluna D de data aqui onde eu vou registrar as datas das minhas receitas. E aqui eu tenho uma coluna de mês e ano, auxiliares. A gente vai entender também daqui a pouco para que elas funcionam. E aí, a grande diferença aqui é que vocês podem perceber que a gente manteve o padrão de outras planilhas. Tudo que está aqui com a cor da fonte preta representa uma informação que você vai registrar na planilha. E tudo que está em azul representa uma informação que vai ser preenchida automaticamente ali pela forma. Tudo bem? Quero adicionar uma nova informação, um novo registro. Como é que eu faço? Eu venho aqui na minha tabela, eu dou um CTRL seta para baixo, para chegar no final da tabela. Como essa tabela aqui está formatada, então, automaticamente, eu posso estender a linha dessa tabela para poder preencher uma nova informação. Então, eu posso chegar aqui, lá na célula F52, por exemplo, e posso dar um TAB. Então, se eu aperto a tecla TAB, ele já criou uma linha ali para mim e eu posso registrar uma nova receita. Tudo bem? Não tem mistério, galera. Aqui é seguir exatamente o padrão. Óbvio, vocês vão apagar esses dados aqui, porque eles são apenas fictícios, mas vocês vão colocar a origem do dinheiro, o valor que vocês receberam, o destino, a data e essas duas colunas são preenchidas automaticamente. Tudo bem? Então, controle bem simples, tá? Mas isso aqui vai ser muito útil quando a gente for fazer lá o nosso resumo geral. Então, eu tenho a minha aba de receitas e também tenho a minha aba de despesas, onde vocês vão preencher com os gastos que vocês tiveram aí ao longo do mês. Essa tabela também, ela está 100% automatizada. Então, aqui na coluna A, eu tenho informações de tipo do gasto. Na coluna B, eu tenho um detalhamento desses gastos. Na coluna C, eu tenho o valor daquele gasto. Na coluna D, eu tenho a fonte também, de onde eu tirei o dinheiro para poder pagar. Na coluna E, eu tenho a data. E aqui, eu também tenho duas colunas de mês e de ano, que elas vão ser auxiliares lá para as nossas contas. Então, mais uma vez, a lógica de preenchimento não tem mistério. A única diferença aqui dessa tabela para a anterior é que essas duas validações de dados aqui, da coluna de tipo de gasto e de detalhamento, elas são dinâmicas. Então, quando eu mudo aqui a opção do tipo de gasto, automaticamente o detalhamento também muda para se adequar. Então, se eu escolho aqui, por exemplo, o meu tipo de gasto moradia, então tem várias opções. Se eu escolher moradia, aqui no detalhamento, ele vai me mostrar as opções de validação para aquele tipo de gasto específico. Se eu trocar aqui, por exemplo, agora para educação, eu vou ter ali os gastos apenas referentes à educação. A gente já fez um vídeo aqui sobre validação de dados personalizada. Vai ficar aqui embaixo na descrição também, para vocês poderem visualizar e entender certinho como funciona. Mas a ideia é essa. Eu tenho uma validação de dados, onde eu escolho o tipo do gasto, quais são os tipos possíveis. Moradia, educação, pet, para quem tem animal, de estimação, saúde, transporte, pessoais, lazer e financeiros. A gente colocou de uma maneira bem completinha, mas vocês podem adaptar para o que vocês precisarem. E aqui o detalhamento, que também depende dos tipos, do detalhe de cada um desses gastos. Tudo bem, galera? Então, 100% automático. E aí está lá. Tipo do gasto, qual é o detalhamento, como eu falei, valor, fonte, data, mês e ano. Então, quero adicionar uma nova informação. O que eu faço? Dou um CTRL, você está para baixo, para ir lá para o final da tabela. Eu venho aqui, na última linha, posso chegar lá na minha célula G90 e dou um TAB. Ou poderia começar a escrever aqui na última linha disponível, que como essa tabela está formatada como tabela, toda a formatação se estende. Então, o que significa isso? A validação de dados, ela se estende aqui para essa célula. A validação de dados aqui também, ela vai alterar. Então, se eu, por exemplo, chegar aqui e colocar um gasto ali referente à educação. Eu vou colocar aqui agora, educação, outros cursos. Vou registrar ali, por exemplo, mil reais de outros cursos. E a fonte ali, que eu também posso escolher, vai ser, por exemplo, o Banco Itaú. E a data, eu vou colocar ali, primeiro de julho de 2020. Então, está lá. Registro de informações é extremamente simples, não tem mistério, tá, galera? É importante aqui vocês entenderem que essa planilha de controle financeiro, ela tem que ser o mais simples possível de ser utilizada. Porque isso aqui é um controle de dia a dia. Não é para ter muita coisa complexa, porque senão a gente acaba se desmotivando para fazer esse controle. Então, tem que ser algo simples e automático. Então, receitas e despesas, muito simples. E para quem tiver investimentos também, a gente deixou uma tabela para vocês poderem controlar os investimentos. Então, o que a gente tem nessa tabela aqui? Eu tenho uma tabela com informação do tipo de investimento, que pode ser lá, renda fixa, ações, tesouro direto, previdência privada, poupança, enfim. A gente pode ter outros tipos que a gente consegue também cadastrar lá na aba de cadastro, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a ideia é essa. Então, eu tenho o tipo de investimento, eu tenho o valor daquele investimento, eu tenho a fonte, né, para onde aquele, de onde aquele dinheiro está saindo ou voltando, a data daquele investimento e também o mês e o ano. O único detalhe que a gente tem que se atentar aqui, no caso do investimento, é que eu posso ter investimentos com sinal positivo e negativo. O que significa isso? Todos os investimentos que tiverem com sinal negativo, a gente considera como um dinheiro que está saindo do nosso bolso e indo lá para aquele fundo específico. Então, nessa data aqui do dia 2 de junho de 2019, eu estou dizendo que eu tirei R$600,00 da minha conta lá do Banco do Brasil e apliquei lá em renda fixa. Por que é importante a gente colocar esse sinal de menos? Porque lá no final do mês, eu não posso contar com esses R$600,00, porque eles estão lá no meu fundo. Até porque, se eu estou investindo, a ideia não é fazer do investimento uma conta corrente, que eu possa ficar lá toda hora tirando aquele valor. Então, já é importante, até por questões de previsibilidade, investir o dinheiro. Se está saindo do bolso de vocês, a gente cadastra aqui como sinal negativo. Tudo bem? Não significa que a gente está perdendo aquele dinheiro, só significa que no final do mês a gente não está contando com aquele valor para compor o total de valor de dinheiro que a gente consegue cobrir os nossos gastos. Mas lá na frente, a gente vai recuperar esse dinheiro, mas a ideia aqui é que esse investimento seja negativo, porque ele está saindo do nosso bolso e vai ficar rendendo lá naquele fundo específico. Então, sinal negativo significa que eu estou tirando do meu bolso e colocando lá naquele fundo específico. Agora, se eu tenho ali um investimento positivo, significa que eu fui lá no meu fundo, tirei e joguei de volta aqui para a minha conta, por exemplo, o Banco do Brasil. Tudo bem? E o preenchimento dessa planilha aqui também é muito simples, galera. Vocês vão escolher o investimento, vocês vão colocar qual o valor, qual é a fonte, qual é a data, e essas duas colunas são completadas automaticamente. Não tem mistério. Se você não investir também, não tem problema, não precisa se preocupar. Mas se você investe, aqui é um controle bem básico. A gente pode até criar futuramente uma planilha de investimentos mais completa, se você investe. Isso aqui é claro, é bem resumido, só para a gente ter um controle de dia a dia. E aí, se você quiser uma planilha de investimento, marca aqui também, deixa aqui nos comentários, se vocês gostariam que a gente pode fazer futuramente um modelo também desse. Mas para esse controle aqui nosso, pessoal, ele vai ser um controle bem simples mesmo. Tudo bem? E aí está lá. A gente basicamente vai preencher receitas, despesas e investimento. Pronto. A partir daqui é ver os resultados. É ver o quanto a gente gastou, o quanto que a gente tem em saldo, e tudo isso é feito automaticamente por meio de fórmulas. E aí a gente chega finalmente na aba de real. Na aba de real, a gente tem um grande resumo com os dados de receitas, investimentos e despesas que a gente teve ao longo de um determinado período. Então, o que a gente precisa entender dessa aba aqui? Aqui na célula J2, a gente consegue escolher um ano específico de análise. Então, eu tenho aqui o registro de 2019 e 2020. Então, se eu quiser, eu posso trocar o ano de análise para 2020. E aí, automaticamente, as minhas fórmulas se recalculam para me dar o resultado ali para cada um dos meses daquele ano. Vou voltar aqui para 2019. E aí, está lá. Repara que é 100% automático. Então, o legal de vocês preencherem essa planilha com certa frequência, é que vocês conseguem ter esse histórico e poder acompanhar a evolução dos gastos de vocês ao longo do tempo. E aí, que fórmulas a gente tem aqui, basicamente? Não tem nada de mais aqui, tá, pessoal? Aqui é tudo fórmula. Soma 6, ó. Soma 6, soma 6, soma 6, tá? Não tem nada de mais. São fórmulas soma 6 para a gente simplesmente somar de acordo lá com as nossas tabelas de receitas, despesas e investimento. Então, está lá. Para 2019, por exemplo, eu fiz todos os registros lá de receitas e eu recebi ali um total de R$8.300 em janeiro de 2019. Aqui, ó, eu não investi em nada. Então, aquele valor está em branco. E aqui em despesa total, eu tenho ali a lista com todas as despesas possíveis que eu posso ter. Alimentação, moradia, educação e tudo mais. E está tudo já listado aqui bonitinho para a gente. Aqui a gente pode ver a despesa total resumida. E aqui, para cada uma das celas, a gente consegue ver o valor específico ali para cada gasto. É claro que isso aqui também, galera, é totalmente automatizado. Se vocês quiserem personalizar isso aqui, ah, eu não tenho um animal de estimação, essa linha não faz sentido. Não tem problema. Vocês podem pegar essa linha, excluir e manter só os gastos que vocês de fato têm. Tá bom? A ideia dessas planilhas, galera, é vocês poderem pegá-las e poder mexer em cada uma das abas, em cada uma das fórmulas e entender o funcionamento direitinho. Mais importante do que vocês usarem esse modelo de uma maneira 100% automática é vocês poderem pegar essa planilha e poderem adaptar para o caso de vocês também. Então, não se restringam ao modelo que está aqui. Se vocês precisarem fazer alguma modificação, alguma adaptação para personalizar do jeito que vocês precisam, então façam. Tá bom, galera? A gente incentiva muito vocês a estarem sempre mexendo nessas formas. E se tiver alguma coisa aqui que vocês gostariam de aprender com mais detalhes, deixa nos comentários, galera. A galera, esquece de deixar nos comentários. Pô, eu queria aprender tal coisa, eu queria aprender tal parte do vídeo. Deixa aqui para a gente que a gente está sempre atento para poder ajudar vocês a fazer um novo vídeo. Então, se tiver alguma coisa aqui que vocês tiverem dúvida, é só vocês mandarem nos comentários. Mas a ideia é que vocês personalizarem da maneira que vocês quiserem. Então, se tiver algum gasto aqui que não faz sentido, ou se tem algum gasto que não for registrado, vocês vão colocar aí de acordo com a necessidade de vocês. Tudo bem? Então, tá lá. Então, aqui nessa tabela a gente tem basicamente o resumo detalhado ali por cada tipo de gasto. E aqui no final eu tenho uma linha com a informação do saldo final que eu tive, basicamente ali a receita menos a despesa. E aqui eu tive ali também um saldo acumulado, que eu posso perceber que quando eu chego lá em 2019, eu tive um saldo de R$22.930. Tudo bem, galera? Então, com essa tabela aqui fica muito mais fácil vocês acompanharem os gastos de vocês. E aí, olhando, batendo o olho aqui para esses valores, vocês já conseguem verificar. Por exemplo, quando eu cheguei lá em julho, eu estou vendo aqui que eu tive um valor negativo, né? Significa que eu gastei muito mais do que o que eu tinha. Provavelmente eu tive que tirá-la da minha conta para poder cobrir os meus gastos. Então, com isso daqui fica muito mais fácil de vocês verificarem quais foram os meses de mais gastos, os meses de menos gastos, e vocês conseguirem aí adaptar os meses seguintes para vocês conseguirem ter esse controle. Tudo bem? É claro que aqui já está tudo pronto, no caso para 2019, mas vocês fazendo esse controle dia a dia, é importante vocês sempre olharem nessa tabela para vocês verem se o valor que está sendo gasto, o saldo final, ele está de acordo com o que vocês esperavam. Tudo bem? E aí agora, a gente vem aqui para a aba de resumo, que é onde a gente tem ali um dashboardzinho com o resumo de todas as informações ali das nossas tabelas, dos nossos gastos e receitas. Então, aqui a gente já tem um painel com o total ali das nossas principais métricas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu só dar um zoom para ficar um pouquinho melhor. Então, eu vou dar um zoom aqui só para a gente visualizar melhor. E aí está lá. Eu tenho ali um resumo com as principais métricas ali da minha planilha. Então, o total que eu tive de receitas, o total de despesas, o total investido e o saldo final. Aqui, nesses dois botões, eu consigo modificar para avaliar se eu quero de um ano específico, por exemplo, 2019 ou 2020, e para qual mês eu quero analisar. Então, eu quero, por exemplo, para o mês de janeiro. Eu consigo visualizar ali as informações, os resultados para o mês de janeiro. Então, eu tenho aqui o resultado total, de total de renda, total de despesas e quanto eu investi. Aqui eu tenho uma divisão de gastos, que eu posso no detalhe verificar ali de maneira gráfica quanto que eu gastei em cada frente. Posso ver aqui que moradia foi o que eu mais gastei, gastei R$2.500. Aqui embaixo, eu também tenho a divisão da receita. Então, eu tive lá para aquele mês, eu tive bônus de R$300, eu tive outras receitas de R$1.200. e tive um salário de R$6.800. E aqui eu não investi em nada, por isso que o gráfico está em branco. Tá bom? E aí vocês podem, aqui, escolher o mês que vocês quiserem, e automaticamente todas essas informações, todo esse dashboardzinho vai se adaptar. Então, está lá. Aqui do lado esquerdo, a gente tem uma celulazinha onde informa ali qual o percentual de renda que a gente gastou para aquele mês, qual foi o percentual de renda investida. Então, com esse controle mais visual, fica muito mais prático e fácil da gente ver o que a gente tem aqui nessa tabela de real. Tudo bem, galera? Então, repara aí que esse dashboard também está 100% automático e aí vocês vão conseguir ter uma visualização aí dos principais valores que vocês têm na planilha de vocês. E para fechar, se eu descer mais um pouco aqui, eu consigo ver um histórico de receitas ou de despesas ao longo do tempo, desde o início lá, quando eu comecei a registrar, no caso, em janeiro de 2019. Então, aqui eu tenho o tipo da movimentação, se eu quero que seja uma receita, investimento, alimentação e tudo mais. E aqui em categoria, eu posso escolher, de acordo com a movimentação, qual é a informação que eu quero visualizar aí no gráfico. Então, aqui ele está mostrando um acumulado, desde janeiro até agosto, do meu salário. Então, a gente pode ver aí que, ao longo dos meses, esses valores foram crescendo. Significa ali que eu posso ter tido promoções e tudo mais. Mas eu posso escolher aqui outra opção, por exemplo, alimentação. Então, eu escolhi a alimentação e, reparo, alimentação, supermercado. Aqui em janeiro, de janeiro até maio, eu mantive valores constantes e, a partir daqui, eu tive algumas oscilações. Então, assim fica muito mais prático e fácil da gente visualizar esse histórico para a gente entender, para cada gasto, para cada receita, como isso evoluiu ao longo do tempo. Tudo bem, galera? E para fechar, eu tenho aqui uma aba de cadastros, onde a gente vai cadastrar as informações que a gente quer visualizar nas nossas validações de dados, lá nas nossas tabelas. Então, aqui eu tenho várias tabelas, onde eu vou, basicamente, vou dar um zoom aqui para ficar mais... beleza. Então, está lá, eu tenho várias tabelas onde eu posso visualizar. Para receita, quais são as minhas opções? As opções são salário, férias, décimo terceiro, aposentadoria e tudo mais. Se eu quiser cadastrar um novo aqui, vou colocar aqui mesada. Então, cheguei ali, coloquei mesada, ele automaticamente estendeu ali para mim, porque eu estou trabalhando com uma planilha de uma tabela formatada aqui. Então, quando eu for lá em receitas, eu vier aqui na minha validação de dados, eu vou ter ali, deixa eu subir mais um pouco, só para ficar melhor. Então, vou ter ali, mesada. Tudo bem? E aí está lá tudo 100% automático, vocês vão preencher aqui, tirar, retirar, adaptar da forma que vocês quiserem. Então, tem lá para receitas, para investimentos, para alimentação e tudo mais. Galera, aqui eu convido vocês a realmente fuçar essa planilha e ver cada fórmula, cada cálculo que a gente está fazendo. E, por fim, só tem uma última aba aqui, que é uma aba auxiliar, que a gente deixou oculta, que eu vou reexibir aqui. Então, vou clicar com o botão direito, por exemplo, aqui em cima de cadastro, e eu vou vir aqui em reexibir. E vou clicar ali em auxiliar. Aqui a gente tem uma tabelinha com os cálculos auxiliares para aqueles dashboardzinhos lá que a gente fez aqui na aba de resumo. Então, tudo que a gente fez aqui, vamos ver as fórmulas que a gente usou. Eu vou lá na aba auxiliar e eu vou ver basicamente, aqui eu usei fórmula C com soma 6, fórmula C com soma 6, 6 soma 6, 6 soma 6, ou seja, tudo que a gente já viu aqui, já está cansado de ver no nosso canal, aulas de C, aulas de soma 6, tudo isso a gente está usando aqui para fazer essa planilha. Então, repara que é uma planilha 100% automática e simples também de usar. Isso é esse que é o importante, a gente fazer uma planilha que seja fácil e prática, pensando que o principal fator para a gente não fazer esse controle, às vezes, é a falta de tempo, né? A gente está na correria do dia a dia e fica muito difícil a gente sentar e começar a registrar todos os nossos gastos, as nossas despesas. E aí, se a gente ainda tivesse uma planilha muito complexa de mexer, seria realmente difícil a gente ter um tempo para conseguir entender. A ideia dessa planilha aqui é ser 100% fácil e automatizada para vocês, e a maneira como vocês preenchem as informações aqui nas abas de receitas, despesas e investimentos é bem direta, e aí depois vocês podem só visualizar aqui no real e no resumo o total que vocês tiveram para cada um desses meses, para cada um desses anos. Tudo bem, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero de verdade que essa planilha ajude a vocês a estarem controlando melhor o gasto de vocês. Então, quem tem casa aí, quem mora sozinho ou está juntando panela que nem eu, a gente precisa realmente desse controle, porque se não chega no final do mês, a gente não tem previsibilidade, a gente não sabe para onde está indo o dinheiro, e se a gente não tem uma planilha, um controle bonitinho, fica muito complicado, a gente pode até chegar lá na frente e ter problemas. Então, de verdade, espero que essa planilha ajude vocês, espero que vocês gostem dessa planilha. Mais uma vez, convido vocês a fuçarem essa planilha, então entra na planilha, mexe, vê as fórmulas, vê os gráficos, tenta entender cada coisa. Se tiver alguma dúvida e quiserem que a gente grave algum vídeo específico, lembra de deixar aqui nos comentários também, a gente lê sempre os comentários, galera. A gente responde, a gente sempre lê, e é importante para a gente receber esse feedback de vocês. Então, qualquer coisa que vocês quiserem. Ah, eu gostaria de uma aula para ensinar a montar esse dashboardzinho aqui. A gente tem algumas aulas no nosso canal, que você pode assistir para conseguir montar. Mas se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários também, para a gente saber certinho o que vocês acharam do vídeo, o que vocês gostaram de aprender mais. E lembra também, né, se tiver algum outro modelo de planilha que vocês quiserem, que vocês desejam receber também, é só deixar aqui nos comentários. Já pedi bastante coisa aí para vocês comentarem, mas pode mandar textão aí que a gente tem o maior prazer de ver. Tudo bem, galera? Então é isso, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí no vídeo, que isso ajuda demais a gente. Tudo bem, galera? Então, um grande abraço, é isso, e a gente se vê na próxima aula.